Fala, galera linda do meu coração! Pra quem não conhece, meu nome é Karol Brasolim, deste Insta aqui, então já pode seguir lá, já pode deixar um like, um comentário, que eu tô sempre respondendo os comentários de vocês. E hoje, meus amores, eu estou aqui neste canal maravilhoso pra mais um desafio. Eu gravei um vídeo pra vocês que foi tudo rosa por 24 horas, vocês amaram demais e pediram pra eu realizar esse mesmo desafio com outras cores. Então hoje eu estou aqui toda de azul pra completar o desafio tudo azul por 24 horas. Eu confesso pra vocês que azul vai ser bem mais difícil, porque rosa, eu amo rosa, é minha cor favorita. Então eu tinha muita coisa cor-de-rosa. Pra encontrar uma roupa azul já foi super difícil, eu tinha até separado um vestido. Porém, hoje tá um dia muito frio, então eu dei muita sorte que eu ainda tinha esse conjuntinho, que é azul e branco, mas predomina o azul, né, se tu olhar assim, é muito mais azul do que branco. E aí eu vou conseguir fazer o desafio pelo menos usando a roupa azul. Vocês podem imaginar que assim, eu não tenho nada de azul pra comer. Eu tô morrendo de fome, eu acabei de acordar, me arrumei pra gravar pra vocês, pra gente passar esse dia inteiro juntos. E eu não encontrei uma coisinha azul. Eu sei que hoje eu vou passar fome, porque é muito difícil, eu não consigo pensar em coisas azuis. Eu até dei uma estudada sobre, mas não tenho absolutamente nada em casa. Então bora pro mercado junto comigo. Então é o seguinte, pra ir no mercado eu preciso de dinheiro. E aí, a minha carteira, ela é cor-de-rosa. E eu não posso usar nada cor-de-rosa hoje, porque é tudo azul por 24 horas. Então o que eu vou fazer? Passar pra essa bolsinha aqui, a minha carteira, meu dinheiro e as coisas que eu preciso. Outra coisa, estamos em quarentena, eu tenho que ir no mercado de máscara. Então eu peguei aqui a minha máscara azul e também não pode faltar o álcool gel. Então eu peguei o meu álcool gel azul, a minha máscara azulzinha, já coloquei as minhas coisas na carteirinha azul e agora sim eu posso ir pro mercado. Tô colocando aqui o meu tênis, encontrei este tênis, o único azul que eu tenho. Se fosse rosa... Hum, como eu tenho? E olha a meia que eu encontrei, a única meia azul que eu encontrei. Tudo bom? Ai, ai, espero que ninguém me encontre na rua hoje, porque eu vou estar engraçada. Gente, eu já andei metade do mercado, a única coisa que eu encontrei foi Blueberry, que já diz o nome Blueberry. E agora eu encontrei essa Fanta, mas em nome do senhor eu vou comprar, né? Senão eu vou passar sede no dia, mas... Que caramba! Bom, meus amores, já voltei, confesso que eu tô um pouco assustada, porque eu não encontrei quase nada, tipo, real, muito pouca coisa. Não consegui gravar muito no mercado, porque como, né, estamos em quarentena, máscara na cara e eu passando álcool o tempo inteiro, aí eu preferi fazer minhas compras e ir mostrando pra vocês ao longo do vídeo. Então, meu café da manhã, coloquei aqui no meu potinho azul, detalhe que eu coloquei a câmera onde? Numa caixa azul também. Eu tô realmente vivendo, respirando azul. Então eu coloquei aqui no meu pote azul os meus blueberries, né? Eu não diria que isso aqui é muito azul, mas já diz o nome, né? Blueberry, ou seja, azul. Então, eu gosto muito, mas é muito caro. Então eu nunca como, eu aproveito esses vídeos, assim, que eu sou obrigada, né, a comprar o Blueberry, pra comer. É muito caro, tipo a Fanta lá, né? Bem saudável, né? Por enquanto eu tô muito saudável nesse vídeo. Tô gostando. Então agora, meus amores, chegou o horário de almoço. Acabei de soltar meu vídeo, porque este ser um aninho que vos fala, agora solta vídeo todos os dias. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo ao meio-dia. Não esqueçam de colocar o despertador. Eu quero você sempre comigo nos primeiros minutos dos vídeos, colocando a hashtag pra ganhar um coraçãozinho, que eu tô deixando coração em todos os vídeos também. E agora, vamos ao que interessa, que eu tô morrendo de fome, que eu comi só aquele Blueberry. Fiquei com fome. Então, eu vou abrir aqui o aplicativo e vou procurar alguma comida azul. Eu não consigo pensar em nada neste momento. Só um creme. Mas é que eu não sei se um creme vai me alimentar. Mas eu vou procurar aqui e mostrar pra vocês. Ah, louca, né? Eu até botei aqui comida azul pra ver se aparecia alguma coisa. Vai que eu desse sorte, mas realmente não temos comida azul. Eu acho que eu vou pedir aquele creme. Eu vou até mostrar pra vocês. Ó, galera, é este aqui o creme. Eu já vi ele algumas vezes. Ele realmente é bem azul. E ele é bom, ó. É cupuaçu preparado com espirulina da Amazônia. Com banana orgânica, que no caso banana é branca, não poderemos comer. E granola para acompanhar, que no caso é marrom e também não podemos comer. Então, eu vou só no creminho. Mas, aparentemente, é um pote bem grande e bem caro. Então, acho que vai me alimentar bem. Então, meus amores, meu creminho acabou de chegar. Olha ele aqui. Hum, que linda essa cor. Já vou colocar ele no meu pote azul, né? Tá um pouco mais derretido do que o normal. Mas é, né? Porque é delivery, infelizmente. Tô evitando sair de casa. Ele veio com coco, granola e também com morango. Porém, infelizmente, esses itens eu não poderei comer. E eu vou ficar aqui só com o meu creminho de espirulina. Hum, é muito gostoso. Nossa, que delícia. Acho que eu vou até botar esse tanto aqui. Um pouco mais do congelador, que ele tá super derretido. Mas tá muito gostoso. Até que esse vídeo azul não tá tão ruim assim, não. E tá bem saudável, né? Tô sendo super saudável. Acabei de almoçar. Agora estou aqui no banheiro com vocês. Coloquei uma toalha azul aqui, porque eu precisarei me secar. E vim escovar os dentes. A minha escova é azul? Óbvio que não. Ela é cor de rosa, não é mesmo? Mas eu tinha uma escova aqui azul. Também tenho minha pasta de dente azul. Que no caso, pensei que ela fosse de blueberry, mas não é. Errei. Então, escova azul, pasta de dente azul e também tem um enxaguante bocal aqui. Tá quase no fim, mas tem pra hoje. And o meu fio dental, que é azul. Então, vamos lá? Fazer uma ginezação nesses dentinhos. Hum... Agora já são 4 da tarde. Eu fiquei procurando coisas que eu pudesse fazer, né? Porque eu preciso fazer coisas com azul. E aí eu lembrei que o meu livro, que eu estou lendo pela segunda vez, é azul. Então, hoje vai ser uma tarde de leitura. E pra acompanhar a minha leitura, né? Porque é uma das únicas coisas azuis que tem. Eu peguei algumas guloseimas, né? Porque eu gosto de ficar lendo e beliscando. Peguei Fini. Porém, vocês podem ver que ela tem várias cores. Mas, eu só vou comer o azul. Separei aqui a partezinha azul. E vai ser assim. A minha guloseima de hoje vai ser só azulzinha. E olha o que eu também peguei pra acompanhar a minha leitura. Confetes. Mais uma vez, só selecionados. Eu acho que eu já vou até separar todos que são azuis. Nossa, tem muitos azuis, né? Que felicidade. Vou separar todos aqui. E voltaremos. Prontinho. Agora eu posso continuar a minha leitura. Comendo um chocolatinho azul. Já tá quase escurecendo. Eu continuo aqui. Já li bastante do meu livro. E também já comi tudo o que tinha de azul. Comi os confetes. Ó. Tirei as partezinhas azuis. E comi. Agora só sobrou as outras cores. E agora, pra passar o tempo, Eu também tenho um pirulito. Ele é quase eu, né? Ele tá super combinandinho comigo. Azul e branquinho. Ele é gigante. E é isso. Mais uma coisa azul que eu encontrei pra esse dia. E pra finalizarmos esse dia, Eu vou fazer uma janta super, hiper, mega especial. Miojo. A embalagem dela é azul. Mas ela não é azul. Mas a gente faz ela ficar azul. Tcharam! Olha que coisa mais linda que ficou esse miojo. Eu tô apaixonada. Só quero comer miojo azul agora. Sério, achei demais. Ficou muito lindo. Então é isso, né? Macarrãozinho, miojinho azul pra nossa janta. Porque senão eu ia morrer de fome. Eu não ia conseguir passar 24 horas comendo azul. Se eu não fizesse esse miojão... Vamos de miojão. E pra complementar a nossa jantinha, Eu quase esqueci dessa bebida de ouro. Que só pode que tenha ouro aqui dentro. É muito caro. Ai, que linda essa cor. Gente, eu tô apaixonada. Nossa, muito bonita. Que refeição mais linda. Eu tô amando esse dia azul. Nossa, que gostoso. Então é isso, meus amores. Eu espero que vocês tenham gostado. Quem ficou até o final, comenta a hashtag azul. Que eu vou deixar um coraçãozinho pra todo mundo. Fechou, meus amores? Beijo, beijo, beijo. Muito vocês. Tchau. Um dia de hora pra comer.